Um erro aí é fatal, são as últimas curvas, 0.7 a distância na última parcial, Vaxidier vai apostando tudo, Vaxidier vai segurando, colou de novo Vaxidier, vai vem outra vez, vem cedo de ponta a ponta, ele que largou na pole position, fez uma grande largada aqui, largada depois da saída do centro de carro, vai colando pressão agora do fim, 0.5 a diferença, tenta de novo Vaxidier, joga o carro, vai tentando de tudo, vai para tentar a ultrapassagem, colou do Nick Nebris, que final emocionante, os dois se tocam, os dois se tocam e o Vaxidier consegue a ultrapassagem, impressionante! Nas últimas curvas, a vitória fantástica é de Vaxidier, é impressionante! Vaxidier, no braço, na raça, nos últimos metros, arrancando a vitória! A gente falou que o final da prova ia compensar todo aquele período de safety car, né Jorge? E realmente, uma vitória que o Vaxidier vai guardar para a vida inteira dele!